Por conta da onda de assaltos na Avenida Agamemnon Magalhães aumentar, a Polícia Militar começou uma operação para reforçar o policiamento em toda a extensão da via. Eu quero que você veja agora como vai funcionar essa operação através da reportagem de Carol Guibo. Todo dia, Lourdes pega ônibus numa parada da Avenida Agamemnon Magalhães. Apesar de nunca ter sido assaltada, ela não se sente segura. A gente tem que estar ligando. O meu celular eu entoco em tudo quanto é lugar, porque a segurança aqui é zero. Ou você fica ligado ou você é assaltado. A gente tem que passar por isso. Infelizmente, a gente está passando por isso. Mas assim, eu acredito assim, no meu ver, acredito muito no governo hoje. E eu tenho certeza que ela vai dar essa segurança maior, gente. A gente precisa mais de policiais na rua e de mais segurança. Elza toma alguns cuidados quando dirige por aqui. Eu olho para um lado, olho para o outro. Aí quando eu vejo que está meio esquisito, eu fecho os vidros. Tem que ganhar atenção tempo. Sim, principalmente lá perto da caixa, que eu moro lá perto. E aí eu vejo que lá a gente não vê policiamento, tem assalto de vez em quando. Sem ar-condicionado no carro que dirige, Marcelo precisa redobrar a atenção. Eu sempre fico atento. E da noite, quando é mais tarde, eu já deixo o carro em marcha, porque qualquer coisa eu já puxo o carro. A Avenida Agamenon Magalhães é uma das vias mais importantes do Recife. Diariamente, milhares de pessoas passam por aqui. A crescente onda de assaltos obrigou a polícia militar a criar a Operação Agamenon Magalhães. Demandou-se um novo redimensionamento, ou seja, um reforço de policiais, mais ou menos impede semelhança ao que nós estamos desempenhando com a Operação Boa Vista, nas principais ruas centrais do Recife. E nós estamos contando com esse reforço nos 12 quilômetros de extensão da Agamenon Magalhães, que vai ali desde o Hospital Português até o Shopping Tacaruna. Policiais que estão sendo lançados em viaturas, veículo a quatro rodas. Os policiais que estão em motocicleta, as duplas de motocicleta. Policiais que estão lançados no policiamento ostensivo geral a pé. Esses nas principais vias de interseção aqui da Agamenon Magalhães. E aí, atuando em vários turnos, desde as seis horas da manhã até as 23, esses policiais fazem policiamento estático nos pontos de estacionamento e também, de forma móvel, eles fazem, realizam patrulhamento ao longo de toda a rodovia. Estamos contando também com equipes veladas, ou seja, aquele policial que está circulando no meio da população e ninguém sabe que ele é policial. A Operação Agamenon Magalhães não tem prazo para terminar. Nós vamos trabalhar aqui até nós debelarmos o problema e vamos continuar trabalhando. A Agamenon Magalhães, ela nunca foi esquecida pela Polícia Militar, como as diversas outras vias. O que muda é a modalidade de policiamento que é utilizado em determinados locais justamente para responder à necessidade daquela mancha. A sonora que ele deu aqui na nossa reportagem foi interessante que ele vai ficar aqui até debelar o problema. Então, vai ficar aí durante um bom tempo, né? Porque, veja, eu não sei você que está em casa, mas quando a gente está andando na Avenida Agamenon Magalhães, seja onde for, quando o carro está em movimento, que de repente você quer abrir a janela, por algum motivo você vai e abre um pouquinho. Mas quando para no sinal, o que é que você faz? Você vai lá, ó, ou fecha o vidro. Porque o medo é o tempo inteiro. Com o policiamento na área, a gente vai se sentir mais seguro. Sim, vamos nos sentir mais seguros. Mas quando a gente estiver avistando o policiamento... A Avenida Agamenon Magalhães, como a Carol falou, é uma das principais que tem aqui na região metropolitana do Recife. Ela é muito extensa. Então, para ter policiamento nela inteira, é complicado. Então, nesses pontos estratégicos onde a polícia vai estar, tem a polícia parada, tem a polícia andando através de motos, através de carro, tem as duplas andando por ali, vai trazer um pouco mais de segurança. Até porque agora na Agamenon tem a ciclovia. A ciclovia já está quase finalizando, pelo menos no sentido Boa Viagem, já está quase finalizando. Então, vai precisar, sim, de mais policiamento ali, porque vai ter mais gente circulando. Além de pessoas andando, a gente vai ter os ciclistas também. Então, a gente precisa desse policiamento. Talvez, talvez, ainda digo isso, talvez isso tenha acontecido por conta da ciclovia, por conta dessa obra que está sendo feita, há muito tempo está sendo feita ali na Agamenon Magalhães, e a gente já vê a circulação de pessoas aumentar. Todo dia a gente passa pela Agamenon Magalhães e vê muita gente. Ontem eu vi, inclusive, um trecho onde tem a ciclovia, eu estava com o meu filho indo para casa, e aí tinha muita gente andando já de bicicleta na ciclovia. Só que tem uma faixa que ainda não terminou. Então, as pessoas tinham que sair da ciclovia, descer e pegar a Agamenon. Então, quando finalizar a ciclovia, vai ser ali um trajeto diário de muita gente que precisa trabalhar, se locomover através da bicicleta ali na ciclovia. Então, é muito importante a gente estar ressaltando aqui que vai haver mais policiamento na área. Isso é coisa muito boa que a gente precisava e está acontecendo a partir da Operação Agamenon Magalhães. Graças a Deus, ainda bem. Mas a gente vai continuar ouvindo a população, vai continuar ouvindo a polícia também, as pessoas que estão circulando por ali. Sempre esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho que a gente vai continuar fazendo, não só na Agamenon Magalhães, mas também em todos os lugares da região metropolitana do Recife.